O tema dessa décima edição do MC Forum é liderar a transformação de TI. Ao mesmo tempo, vocês fizeram questão de trazer também a sustentabilidade. Por que unir esses dois temas? Bom, o tema desse ano é liderar a transformação, é liderar a sua própria transformação, transformação como profissional de TI, para que aí você transforme dentro da sua empresa a TI e os negócios. E, por outro lado, a MC tem já investido há alguns anos em programas de sustentabilidade. O tema, o foco da MC nos seus programas é de educação. Então, nós buscamos já há algum tempo, já investimos também no Brasil em programas que investam na educação como um todo e na educação em tecnologia da informação propriamente. Então, eu acredito que tem uma sinergia muito grande. Embora a gente ainda tenha alguns problemas de educação básica no Brasil, a gente também tem a questão da educação do profissional de tecnologia para enfrentar os novos desafios e esse novo mercado que está se abrindo. Então, big data, cientistas de dados, profissionais prontos para a nuvem. Então, tudo isso está relacionado com a educação. A MC, além de investir no social, na sustentabilidade, ela também investe em programas, em ofertas de educação para os clientes e parceiros, incluindo certificação. E, além disso, a gente tem um programa de educação para as faculdades. Ou seja, a gente prepara as faculdades para preparar melhor o profissional de TI, que é o Academic Alliance da EMC. Então, por isso faz sentido unir esses dois temas e foi isso que a gente tentou fazer no evento, na décima edição do EMC Fórum. E a décima primeira edição do EMC Fórum, como ela será? Bom, isso é um grande desafio. Todos os anos, a gente pensa, bom, passou o evento, foi um sucesso, alcançamos nossos objetivos e o que vem pela frente. Então, certamente, é sempre uma evolução do tema. Esse ano já foi liderando a sua transformação, uma transformação que a gente já anunciou no ano anterior. O ano que vem eu vou manter como uma surpresa, mas eu já posso dizer que é uma evolução do que nós tivemos hoje e esperamos trazer não só a mesma qualidade de palestras, a mesma qualidade de keynote executivo, a mesma qualidade de público, mas também um evento divertido e funcional e produtivo para todos que participarem.